E agora é o meu carro, eu vou me ver Papai, me presta o carro, papai, me presta o carro Tô precisando dele pra levar minha garota ao cinema Papai, não crio problema Não tenho grana pra pagar o motel Não sou do tipo que frequenta o hotel Você precisa me quebrar nesse galho Então qual é a sua? Eu só quero um sarro Meia hora no seu carro, pô, meu bem Papai, eu não fumo, papai, eu não bebo Meu único defeito é não ter medo de cadeira de baixo Papai, eu aposto A minha idade se repintava o set Comenta em atos de um batalho no tete Lá em casa é impossível namorar Então a história é a sua Eu só quero um sarro Meia hora no seu carro, pô, meu bem Eu só quero um sarro Eu só quero um sarro